Olá, meus passageiros, olá, meus conectados com o Bust TV, com conexão com o Márcio Brasil. Hoje nós estamos recebendo o grande ator, educador, Piscite Mota. Tudo bem, Piscite? Tudo bem. Como é que vai, meu nome? Ah, Maria Maria, feliz, obrigado por estar aqui. Atenção você, passageiro, obrigado pelo pouco de atenção da sua passagem. Vamos lá. De onde vem Piscite? Rapaz, olha, um belo dia em 18 de janeiro de 82, às 8 horas da manhã, rasgava o céu no horizonte e eu rasgava feliz com 800 gramas na cidade de Canavieiras. E por ser um prematuro, né, dessa, lá de Canaveiras no interior, você não tinha essa tecnologia nem é natal. Então, e um fulgurique, era um cuidado extremo pra poder sobreviver, né? Então, não, o médico dizia, isso é comida da formiga. E aí, com esse processo, meu pai ouvia tudo que meu pai ouvia, um semi-analfabeto, um pescador com muito orgulho, tudo que ele ouvia no rádio, ele aplicava em casa. Então, ele ouvia lá, olha, o neném engorda quando toma um chá. Então, ele chegou em casa e fez um mil da chá pro menino dormir. Tudo que era chá, ele me aplicava. Então, eu passava o dia todo dormindo, de noite, eu ficava acordado, né, porque com insônia. E aí, quando as visitas chegavam, no outro dia em casa, à tarde, era um sítio, né, lá em Canaveiras, especificamente na ilha de Atalaia. Então, aquele sítio gostoso montado, as pessoas chegavam pra conhecer o novo filho do casal Romildo e Vadinho. Era 800 gramas em cima da uma mesa, dentro de uma caixa de sapato. Então, e ele fazia psiu, deixa dormir. Eles trabalhavam com o quê? Meu pai é pescador, né, e minha mãe é do lar. Uma mão de uma panela, uma comidinha que dá uma raiva que eles moram em Canaveiras, eu aqui. O que é o meu aviso? O que é a sua inspiração pra se tornar um ator de sucesso? Rapaz, acho que foi uma queda, um belo dia eu tomei uma queda. Eu não me vejo fazendo mais nada, eu sou ator, né? Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Com 13 anos, eu queria ser ator. O que é ser ator pra você? Rapaz, é traduzir sentimentos alheios, como se fosse seu. Eu, é, você tem essa incumbência, né? Ok, pessoal, estamos aqui encerrando então com o P-City. Vamos lá acessando o www.conexãocomarciobrasil.com.br. Deixe lá seus comentários, participe, coloque lá pessoas que você queira ver aqui conosco, conectar aqui com a gente. Estamos aí, vamos lá. Boa viagem pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri